E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro ficou revoltado com saqueadores que estavam tirando a carga de um caminhão que havia acabado de tombar, veja o que ele fez, você faria o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários, canal Truque Force, o canal dos caminhões. Cara morto dentro da cabine, os caras roubando, cano de PVC, papá puta que pariu, eu vou muito parar pra vocês passarem com isso, vou muito, comigo é assim bonitão. E aí